Fidel Castro pede mudanças para preservar o socialismo em Cuba. Reunido em Havana, o congresso do Partido Comunista deve trocar o comando da legenda pela primeira vez em quase 50 anos. Em texto publicado no Jornal do Governo, o líder cubano chamou a nova geração para agir sem hesitar e promover as mudanças necessárias para preservar o socialismo na ilha. Fidel também elogiou as reformas apresentadas por seu irmão e presidente, Raul, na abertura do 6º Congresso do Partido Comunista em Havana. No sábado, Raul propôs limitar a 10 anos o tempo de permanência em cargos de poder. Esta é a primeira vez que os líderes do partido se encontram. Em 14 anos, cerca de mil integrantes ou delegados, como são chamados, discutem mais de 300 propostas de reformas econômicas que visam tirar o país da estagnação. Algumas reformas já vêm sendo implementadas desde o ano passado. Outra mudança deve acontecer no comando do partido. Doente, Fidel deve dar lugar a seu irmão, Raul, e um segundo secretário que deve ser escolhido até amanhã. O 6º Congresso do Partido Comunista Cubano também celebrou 50 anos da vitória de Cuba sobre os Estados Unidos na batalha conhecida como a invasão da Baía dos Porcos. O Jornal da Cultura explica. O plano de invadir Cuba foi orquestrado pelo presidente americano Eisenhower e comandado por seu sucessor, John Kennedy. Três anos antes, Fidel, seu irmão Raul e Che Guevara derrubaram a ditadura de Fulgêncio Batista e tomaram o controle da ilha. Em 17 de abril de 1961, os invasores exilados cubanos ligados à Batista zarparam da Nicarágua, na América Central, em direção à praia de Giron, na Baía dos Porcos. Armados e treinados pela CIA, a Agência de Inteligência Americana, eles tinham como missão derrubar o governo cubano e assassinar Fidel Castro, então com 35 anos. O plano falhou. Em três dias de combates, a maioria dos invasores foi capturada e Fidel anunciou pela primeira vez o caráter socialista da Revolução Cubana, até então negada pelo líder. A relação entre Cuba e Estados Unidos nunca mais seria a mesma. E nunca será a mesma. Bem, é bom lembrar que o Fidel Castro, a guerrilha, quando começa com apoio norte-americano, ele teve um forte apoio entre o final de 1956 até 1º de janeiro de 1959, quando tomam Havana. Agora, a CIA treinou e mal treinou exilados cubanos. Houve envolvimento direto ou das forças armadas norte-americanas que efetivamente ocupariam rapidamente Cuba. É como hoje, né, na Líbia, os rebeldes lá. Agora, Cuba, a partir dali, se aproximou da União Soviética, que em seguida vai instalar a União Soviética os mísseis atômicos, que vai dar no ano seguinte, em 1962, uma seríssima crise, que é a crise dos mísseis que quase levam o mundo a uma guerra entre a União Soviética e Estados Unidos. Agora, falando sobre o Congresso, na opinião de vocês, esse encontro, essa discussão toda, é bom para quem isso? Bom, se houver liberdade para que essas decisões possam ser implementadas, é um avanço. Se as decisões já foram tomadas antes do Congresso, como costuma acontecer, então é a mesma coisa. O Congresso que reúne mil delegados mexe com o país. Se se propõem mudanças, é bom para o país. Se Cuba, aos poucos, vai se afastando desta linha que vinha adotando, que levou à estagnação, é bom para o país. Vamos lembrar, Cuba, obviamente, eu já disse até, uma vez tive a oportunidade de estar com o Fidel. O Brizola fez uma reunião no Rio de Janeiro e me convidou. Eu tive a oportunidade de perguntar a ele, escuta, porque depois de 40 anos, onde só se lê o que é permitido, onde a imprensa não pode publicar nenhuma notícia, na escola só se ensina aquilo que é para ser ensinado. Por que não há liberdade expressa e não há liberdade partidária? Porque os meus inimigos estão muito próximos. E se abrirmos sem controle, vamos ser derrotados, dizimados, a coisa toda. Uma resposta absurda. Mas a verdade é que eu acho que, com o fim do Fidel, a tendência natural é que haja uma abertura em Cuba. Quer dizer, devem sair novos líderes aí desse encontro? Líderes, se houver sinceridade em que essa reunião vai produzir resultados que serão respeitados, que a coisa não foi organizada antes. Agora, a Cuba teve que encontrar um caminho novo, porque 60% a 70% de tudo que se consome lá vem de fora do país. Isso é uma grande dependência. É que foi mantida a Cuba, década de 60, 70 até 1989, com a ajuda soviética, a fabulosa ajuda soviética. Cuba não existiria sem ajuda soviética. Quando ela terminou, começou o período especial, como eles chamam, a partir de 1990. E vive uma sócia econômica gravíssima. E hoje sobrevive ou da ajuda venezuelana, a fundo perdido, no caso do petróleo e tal, ou do dinheiro de cubanos, de exilados cubanos, de primeira, segunda geração, que mandam dinheiro para Cuba. Cuba hoje é uma ditadura que viola os direitos humanos, que sobrevive em condições miseráveis e dificilmente o partido se autorreforma. E deve repetir algo parecido com a China, que fica politicamente ali fechado e abre economia? Eu acho que eles podiam mandar lá uma equipe para ver o que o Partido Comunista Chinês fez na China. Fez uma abertura para o capitalismo, atraiu capitais de vários países do mundo, tem esse progresso todo. Não sei se Cuba não tem a estrutura que tem a China, também não tem a mão de obra disponível que tem a China. Mas alguma coisa eles podiam aprender lá. Mas acho que dificilmente, o modelo chinês seja adotado em Cuba. Primeiro pela questão das matérias-primas, pela história. Hoje Cuba vive uma situação lamentável, em todas as condições de saúde, transporte, habitação, uma situação de que só sobrevive o regime cubano com a ditadura, com o controle, com a repressão e com a violação cotidiana dos direitos humanos. Se estivesse vivo, o Charles Chaplin teria 112 anos. Ele foi intérprete, roteirista, projetista, produtor e diretor de cinema. E depois que o cinema deixou de ser mudo, ele compôs músicas. Mas que talentoso e criativo, o Charles Chaplin foi um dos gênios do século XX. Está hoje no Arquivo Especial. Chaplin nasceu em Londres, em uma família de artistas. Com quatro anos, já representava. Trabalhou em circo e no teatro. Com 24 anos, foi para os Estados Unidos, conheceu o cinema e se apaixonou pela nova arte que vendia diversão e sonhos a preços acessíveis. Se tornou uma das maiores estrelas dos estúdios Keystone, onde aprendeu tudo sobre o processo industrial e a arte de fazer cinema. Lá, desenvolveu seu principal e mais famoso personagem, Carlitos, o vagabundo, e partiu para a carreira solo. Em 1919, com 30 anos, viu a necessidade de controlar tudo o que se relacionava à produção de filmes. Junto com três amigos, fundou a distribuidora United Artists. Charles Chaplin soube impor sua marca de ator em seus trabalhos. Criou verdadeiras obras-primas que inspiraram centenas de livros, biografias e poemas e se tornou um dos maiores símbolos da arte de filmar. A seguir, o horário e o local dos jogos das quartas de final do Campeonato Paulista e mais meio bilhão de reais para obras da Copa em São Paulo. Legenda Adriana Zanotto